Bom dia, meus amigas. Olha, hoje a gente vai a nossa última conversa no livro de matemática. Não esqueçam que está achando o tatuado. São as expressões do médio. Viu? Aqui eu já respondi essas três. E eu vou estar fazendo essa primeira aqui para vocês poderem estar acompanhando direitinho como é que a gente faz. Olha, numa expressão do médio, a gente resolve primeiro quarenta. Se vier multiplicação, você resolve primeiro a multiplicação. Se vier multiplicação e adição, resolva primeiro a multiplicação, certo? Então, aqui eu já vou resolver. Três quatro, doze, mais cinco. Aí, olha, aqui eu já posso resolver. Duzentos e cinco, duzentos e menos cento e cinquenta, eu vou ficar com cinquenta. Ó, óbvio tudo, certo? Vou resolver mais dois. Cinquenta mais doze vai pra sessenta e dois. Ó, óbvio a irmula, mas eu resolvo. Sessenta e dois mais cinco, sessenta e sete. Aí, a mesma coisa aqui, você está vendo? Aqui tem multiplicação e adição. Primeiro, eu resolvi a multiplicação, permaneceu o parêntese, depois a adição. Gente, é só ver a atenção, viu? Olha, gente, preste atenção. Aqui ela não vem com parêntese, certo? Ela não está com parêntese, mas vocês estão vendo o que é que tem a multiplicação? Como tem a multiplicação, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Ó, duzentos e cinquenta menos duzentos mais seis vezes sete. Quarenta e dois mais três. Agora, como eu já resolvi a multiplicação, eu posso estar resolvendo o que vier primeiro, certo? Aí vem, duzentos e cinquenta menos duzentos ficou cinquenta, mais quarenta e dois, mais três. Aí, cinquenta mais quarenta e dois vai dar noventa e dois, que noventa e dois mais três dá noventa e cinco. Aí, a mesma coisa, vem o lado da outra. Resolva primeiro a multiplicação, dentro ou fora da carêntese. Outra coisa, gente, que eu quero que vocês estudem, que essa aqui está sendo a nossa última aula de matemática, são os múltiplos. Gente, os múltiplos são tabuados, né? A tabuada, certo? Todo o resultado da tabuada são os múltiplos. Ó, dois vezes um, dois, dois vezes dois, quatro, dois vezes três, três. Tem mais tempo. Esse aqui são múltiplos de dois. Se for de três, ó, três vezes um, três, três vezes dois, seis, três vezes três, nove, três vezes quatro, doze. Ó, aqui eu tenho múltiplos de três, certo? Então, o que são múltiplos? É o resultado da tabuada de multiplicar. Gente, vocês estudem bem. Esse aqui é a nossa última aula de matemática das provas. E até a próxima aula, não esqueça, todo o conteúdo de matemática está no caderno, não está no índio.